o bomba mano eu dei bomba o bomba é melhor de jogo né você é louco mano contêiner é melhor filho você entra ali o pau quebra ali dentro entendeu não precisa ficar desarmando um bagulho o refém é bom só para você pegar ele subir lá para o telhado e ficar zolando lá de boas cadê o estéreo pessoal eu acho que o estéreo faleceu queridos ó começou as rankings a gente vai jogar até emocionar e a gente vai para o battleground o que provavelmente vai ser só essa provavelmente vai ser uma só a gente vai escolher emocionar eu acho que você baixa as músicas drizzy eu não baixo não querido tudo spotify aliás spotify paga nós eu sou prata e caio com o diamante o cara ali tá falando legal eu sou prata e caio com o diamante mas eu acho que eu eu fiz isso só para peitar a patente deles a câmera e abriu que tem prata perdi para prata o mundo acabou em três na perda essa partida aqui eu vou para o direto adeus meu irmão cico nunca perdi para prata o pativo já rodando o mouse para ela ir para cá voltou voltou eu vou dar um super para não falar isso mesmo ele da bomba foi comprometida o peso foi reforçado o Edris quer roubar meus pontinhos de reforçar aqui em cima ah mas você é um filho da puta você fica fazendo zero battles em primeiro só não ter força ou roubar puta que pariu olha eu batatando no drone ai enterrou eu to com um lagzinho no mouse é eu to com um lagzinho cachorro também to com dois de cabeça no mouse os inimigos localizaram uma bomba preparados a combater porra ninguém aqui sai né nem umzinho ai trorou hein mano ai trorou ai trorou ai ai ok eu vou eu vou realmente não 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 eu É, o Gless tá lá perto da garagem, eu acho. O Gless tá arrebentando aqui de bala, velho. Dispositivo posicionado. Ele tá aí na janela? É, ele tá naquela varendinha, tá ligado? Porra, essa mira fez o bagulho errado, mano. Tinha que ter colocado a mira na direita, não na esquerda. Tem rapel, tem rapel. Eu tenho aqui, ó. Tem uns aqui em cima. Tá dentro do Gless. Tem uns aqui em cima. Desculpa, tá ligado. Nossa, meu verso tá muito ligado. Eu não consigo jogar o camirão nos cara. Acho que eu tô com o cromio aberto, peraí. É, sempre ele, né Ai, Blackbeard Socorro Socorro Ó, o Glass tá vindo pela Ai, Glass me pegou O Igor morreu pulando do prédio, foi linda, sério Não, foi o... O... Achei que o Glass tava lá na frente Ah, cavale pegou Por que usei minha C4 que eu não lembro, mano Ai, eu tô de arame Nossa, que imbecil Nossa, moça, muito lagado, velho O Slash tá aqui na janela, mano Eu tô com um delay de milissegundos no mouse, mano Agora nas câmeras não tem ninguém Os da gente tá aí na frente Os da gente tá na direita da janela aí, eu jogo Caralho, mano, o que que pode falar nessa porra? Ah, agora você tem que entrar, mano Agora eles vão entregar o doido O tempo externo 10 segundos Restam 5 segundos Ah, Caveira roubou tudo as kills, filha da puta É o Glass Caveira, filha da puta, mano Chegou roubando todos os caras que eu derrubei Cusona do caralho Eu não fiz nada, velho, mas pelo menos ganhamos É, pelo menos morreu Cês tem preferência em alguma coisa aí, não? Não, mano Chegou tudo nosso Falar da Ashe aí, tá valendo Não, nem a pau Olha Ashe Meu briga, tem que me matar, filha Tem que me matar, velho Dá pra mim, adoro o doido Eu acho que ele super combina com o meu estilo Eu acho legal porque a gente não tem onde levar, né? Você sabe onde eles levam, né? Hmm Sir, leve me now Eu acredito que foi e sim, mano É, não pegaram trem, não Pegaram e sim, mano Que merda, velho Foi sim Ah, abracei o miltio, meu cu Eu vi Vamos dar um spot 10 segundos Bossa Faltam 5 segundos Desativador foi recuperado Uma bomba deve ser localizada e desativada Alguém tá de fuse? Tem, tem fuse Ah, então não vou quebrar a janelinha, não Ah, então não vou quebrar a janelinha, não Vou lá pro... pra cá dar boia Também cair Pra ir claro que boia Pra cagar boia? Hum Tem que pegar o lado da Valkyrie Ah, Valkyrie rushou Cachorra Caralho, ela tava puxando todo mundo, mano Aí ela não volta pra tentar, ela tá há muito tempo lá Ó Nossa, ela tá lá fora, né Boa pro Chifinho É muito AP, né O que? O Glass é muito forte, mano O que? Ah, Smoke? O Glass é muito quebrado, velho Eu nem tô no Smoke, mano Eu tô livre, mano O cara parece um brilho amarelo na satélite Pode ver muito quebrado, velho Ele tá no meta? Dos campeonatos? Cobertura, recarregando Depois... Eu só lembro que depois que colocaram o Thermal sim Mas eu não sei se agora, depois que nerfaram Eita Eu não gosto de colocar a mira no... Eita Ela tá esperando alguém lá pra ela rushar, safada Sim Foi dali que ela rushou em mim Cuidado, bicho Será que dá pra receber esse rapel aqui? Pulou, pulou É, safada tá rushando ali toda hora Tinha outra câmera, mano A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Tô muito bot, velho Tô muito bot Unbelievable Boa Tá vindo Tô direito pra ti Ai ai Já tava dentro Boa Boa, Pati Jocou pra caralho, porra Quatro kills, né? Carregou Só que como mudinho também, né? Não abri a boca Calado Eu ouvi mais o Pati Não tenho mais voz Acabou Sai do chão Uh Quem que era a boca dos caras mesmo? Esse PD, Patrick aqui? O PD, Patrick Onde, meus amores? Caralho Ah, caralho Agora você é uma bosta, hein? Eu prefiro cozinha do que bar O que vocês preferem? Mas a bomba pra cozinha é ruim Porque tem aquela bomba aberta Que foi lá na padaria lá Então vamos bar Pati, fica que você não volta com o LoL A gente tá tentando voltar, nego Mas é muito difícil o LoL Drizzi tá a Deus já Drizzi já meteu uma Nossa senhora, mano Peguei ele sim Puta que pariu Fiz três pentas em uma partida só, mano Unbeatable Drizzi tá unbeatable Nossa, eu tô com um equipamento errado em todos os bonecos Tô cheguei Arame no... Nossa, não dá muita raiva isso No bandit Escudo naval Escudo no dock Para da bonte, hein? Puta, é O bom desse objetivo que a gente pegou aqui É que as duas bombas ficam no mesmo ambiente, né? É Isso sim Foda Foda Esse mapa, mano Mano, esses dias eu joguei uma ranked Um boost Ficou embaixo da calabóia Ele matou quatro caras que apareceu na calabóia Foi lindo, velho Tentei fazer igual Mano, os caras nascem em garagem Não nascem aqui, velho Hum, Blackbird tá aqui Ficou mais fácil ou não? Tão fazendo rapel Tão fazendo rapel Ai 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 Tô meio da calabóia Tô meio da calabóia Tá na merda ai? Tô bem na merda Cheguei, cheguei Vida a cobertura Peraí Eu vou completar a bola Vai com o smoke, vai com o smoke, não empolga não mano Tá onde, tá onde o desativador aí? Tá aqui embaixo comigo, tá aqui embaixo Aí dentro? Aqui dentro Tá dentro inclusive, os caras não tem nem como entrar sem chamar atenção Pega a câmera do corredor aí, Patifin Deixa eu ver qual câmera aqui é Qual corredor isso aqui é, mano? É do Igor ali, vê se tá destruído É do corredor do trem Ah tá, tá, tô quando tô na câmera do Igor aqui Eu só não vejo a espada, a escada Tá, a escada eu tô vendo Tá, eu vejo o outro lado do corredor A espada eu vejo Na espada Ó, tá vindo de cima aí Igor Uhum Deia tempo coisas boas, Igor, se tiver Tem, tem, tem sim Joga lá em cima pro cara não pular mesmo Nossa, velho Bom, de boa, o cara vai ter que quebrar a porta ali Eu vejo se ele vai pelo corredor ou pelo seu lado Ó, ele desceu, foi pelo seu lado, seu lado Drop Ixi Mano, eu tô jogando ridículo de... Olha isso, velho, olha essa kill, mano Eu quase morri pro cara, velho Pô, mas caralho, você deu 40 balas na Twitch também pra ela cair, é brincadeira, né? Eu sou péssimo Pô, aqui LoL é difícil, mano LoL é mó easy, velho Você fica lá clicando nos caras, apertando Q, E, R E de apertar Q, W, E, R E de aperta E vai de novo, os caras carregarem e apertam Eu não tenho Pô, aqui não tem, é um bocadinho de graça ou um bato? Ah, é de graça? Sabia não? Eu não entendo de LoL não, cara, não faço ideia como que joga aquilo A gente também não, né? É, então, qualquer hora a gente joga É mó fácil, Igor, você vai ver Você clica no cara e aperta R Aí vem outro cara, você aperta R no outro e aperta Q Aí clica, aí fica batendo em torre Ok Os caras vão morrendo, os caras vão morrendo Aí o cara vem e aperta Q em você Aí você aperta Q de novo nele Puta, é muito emocionante Ok, pessoal O drone localizou uma bomba Nossa Senhora Pegaram a negativaça nessa aqui Faleceu Uá, do nada? A gente tem um bote de memes aqui Você ia amar o Discord, velho Sempre que alguém cai da cal E o bem, eu faleceu Ah, é? Ai, cara Cinco segundos pra inserção É do nada, mano Cara, que merda é essa? O Driss tá dando voltinha É, os caras estão Trotando Ah, não tem uma maria até ele precisa arrombar não Abastar na zona de esforção Bota a cara não, Graça Ah, não é possível, mano Não é possível Olha pra você ver, mano Não pega nos caras, velho Ó, Geo, Geo vai matar os dois Geo vai matar os dois Vai Geo, não Geo é um cavalão, mano E aí E aí Os caras rushou pra fazer spawn Mas é bonito Mano, eu faço esse spawn de dois Fazia, né? Agora não tem como mais fazer. Tá um saco. Falei, Joel. Pega a minha. Só a minha assistência louca aí. Foi pra Narnia. O Smoke tá lá na minha frente e foi pra Narnia. Pegaram o Joel aqui. Fumaça. Amigo, restante. Quem me matou? Como que ela virou e me matou? Também não sei não, né? Olha, olha. Olha lá. Boa time. Ih, roubou a minha posição aí na frente, mano? Pode não. Hoje eu tô brabo. Nossa.